Tá bom, eu vou chamar ele. Opa! Aoba! Fala, campeão! Já vamos pedir, né, turma? Eu vou querer um chope. Tá, tá, pode ser, pode ser. Você, um suco de abacaxi aqui. O que você quer? Não, não, o que você quer? O que você quer? Um suco de maracujá e pra pequena. Água. Uma água. Já vamos pedir os pratos, né? Vou querer um filé parmegiana. Você, um número 7. Número 12. Nhoque, nhoque. Pode colocar tudo na conta dela. Quem vai pagar é ela. Tá na ponta, né? Trouxe carteira não, filha? Valeu, hein, amigo? Valeu, irmão. Passa pra dentro, Bob. Bob, pra dentro. Oi, filha. Desculpa a demora, viu? A campainha tá com defeito. Pedi pro Juninho arrumar pra mim. Não, a calça não tá pronta ainda, não. Tá, não. É porque é fim de ano, né? Tem muita festa de formatura, esses negócios assim. Aí eu tive que correr com o vestido da menina lá. É. Mas daqui a uns 40 minutos, uma hora, tá pronto. No máximo. No lugar. Ah, você veio de longe, né? Uai, se você quiser entrar aqui, esperar aqui dentro, tomar um cafezinho. É, pode ser também, abriu uma lanchonete boa ali, ó, do lado do bar do Cleito. Se você quiser esperar lá. Tá bom, obrigada, viu? Ô, filho, por que que você tá chorando? A mamãe não explicou que eu vou te trazer aqui outro dia e aí você vai ter o dia inteiro pra brincar? Né? Não precisa ficar chorando. E olha ali, olha como que a coleguinha tá quietinha. A coleguinha não tá chorando. Só você que tá chorando aqui. Aí tá todo mundo olhando a Gabriele. Olha ali, ó, a coleguinha tá te olhando. Como é que você chama? Letícia. Letícia. A Letícia tá confortadinha, viu? It's my birthday. Tadá! Eita, joia! Tá, foi o corte e a escoba, né? Nossa, ficou lindo! Deu R$99,90? Tchau, Michelle! Sucesso lá no casamento, viu? Aproveita e olha um shampoo pra você. Você já conhece a nova linha do talão? Tá bom, então. Pé e mão? Eu vou ver como é que estão nossos horários pra sexta. É, na sexta-feira a gente tá com os horários bem apertados. Pra marcar assim, não tem. Mas a gente pode fazer um encaixe. É, você vem aqui umas 9 horas, aí quando sobrar um tempinho a Rosa te atende. Pode ser? Aí se tiver alguma desistência também eu te ligo, tá? Olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Não entendi. Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Ah, tá! Remédio pra hemorroida? Pera aí só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Uai, gente! Ô, Kleber! Você sabe onde que estão os remédios pra hemorroida? É pro rapaz ali. Ah, tá! Você queria violar ou supositório? A gente tem gelzinho também. Esse gelzinho aqui, ele melhora muito a ardência da hemorroida. Verdade, podia cair uma chuvinha, né? Essa maçã aqui, você sabe se ela é a Fuji, a Gala ou a Argentina? Andréia, por favor comparecer ao caixa 5. É porque o código é diferente. Andréia, caixa 5. Você lembra se você pegou ela num corredor pra lá, do lado da uva, que tem um painel assim? Foi? Então deve ser a Argentina. Você sabe, Nayara? Por favor. Essa daqui é a Argentina mesmo, né? 7, 5, 3, 1. Não, é porque o rapaz aqui não sabe, não. Eu sei que ela tava 4,65 quilos. Não é, mas é porque a gente precisa do código, né, pra registrar. Mas tá certinho aqui, é a Argentina mesmo. E aqui? Você sabe de Carol? Ô, gente. Esse eu já vi. E esse aqui, você já viu? Ó, esse tem cara de ser bom, hein? Ah, esse eu já vi, chatão. Vamos ver esse. Gente, de onde que eu conheço essa atriz? Peraí, que eu vou ver. Ah, eu quero ver esse. Vamos ver esse, vamos ver esse. Peraí, que eu tô vendo de onde que eu conheço aquela atriz. Ah, eu não tava querendo ver filme de terror, não. Vocês não querem ver uma comédia? Nossa, 2 horas e 50 de filme é o quê? Tutorial pra dormir? Não, esse eu já vi. É muito bom. Pena que a mãe morre no final. Ô, velho, eu ia assistir esse filme. Você não tinha visto? Não, eu não vi ainda. Ô, gente, e aí? Tem meia hora que a gente tá aqui. Ah, mas eu não sei. Ah, então toma. Vocês escolhem. Eu sei. Na verdade, eu não tô muito afim de ver filme de terror. Ai, amor de Deus. Ah, a cara. Essa mudinha aqui eu peguei com a Darcy. Vou plantar ela aqui. Será que pega? Mara, né? E essa daqui que murchou todinha, ó. Pedi pro Nelson aguar ela pra mim. Tá vendo? Eu não posso sair, não. Olha o que que acontece com a planta. Também a Soraya veio aqui e a planta murchou todinha. Sabe o que que é isso? Nem beijo. É verdade. Planta sente. Sabia, não? Sente. E essa daqui, que lindez, olha. Deu até flor. Que linda que você tá, filha. Que linda. Você pega a pazinha pra vó? Flora, posso te fazer uma pergunta na prova? Pode, pode. Mas eu não vou te responder. O que que vai cair na prova? Suas notas com certeza vão cair. Vou informar vocês que esse sábado vai ser letivo. Então vocês vão... Ah, você tá me zoando. Que inferno, véi. Nem eu sabia. Professora, eu fui bem na prova? Eu nem sei seu nome, filha. Hoje a prova vai ser com consulta. Quero ver todo mundo que não copiou nada se ferrando. Ô, gente, ó. Se vocês não querem fazer slay, estou nem aí. É bom que eu uso isso como desculpa e vou comer uma empada lá na cantina, tá? É pra copiar... Copiar... Você acha que eu tô treinando minha caligrafia? Oi? Não, esse caixa aqui não é pra quem foi no supermercado, não. É ali, a primeira esquerda. Nada? Olá, tudo bem? Olá, tá jóia? Então você ficou aqui no shopping 30 minutos, né? Você entrou a 16 e 8. Deu 538 e 2. O quê? Como assim? Eu fiquei meia hora aqui e deu 538 e 2. Isso é um absurdo, meu Deus. Olha o preço desse estacionamento. Nossa, que ódio. Deseja doar 3 centavos pro Hospital da Baleia? Tirei 4,7. Você? 4,6. Tirei mais. Olha lá, olha lá. Ô, mãe, olha o que eu sei fazer, ó. Você não assiste Discovery Kids, né? Não, Discovery Kids é coisa de bebezinho. Eu só vejo Disney ou Nick. Na mangueira, debaixo de uma enorme mangueira. Mãe, tô doente. Acho que não vai dar pra eu ir pra escola hoje. Ô, filha, eu vou te dar um remedinho, tá? Melhorei. Ih, olha aqui no livro de ciências, ó. É você. Vamos contar a história de terror? Vocês sabiam que a nossa escola era um cemitério? É verdade. Oi, você quer ser a minha amiga? Marca sim ou não? Ai, tô arrancando a minha pele. Dói demais. Tudo bem, Júlia? Bom dia. Tá nervosa? Pode começar. Pode começar. Pode começar. É, nesse trecho aqui você podia ter usado as três marchas, né? Mas vamos continuar. Ah, vira a direita pra mim. Esqueceu de olhar o retrovisor, né, Júlia? E eu pedi pra virar a direita e você virou a esquerda. Para do lado desse carro aqui sem usar o freio. Esqueceu o sinal de mão. Pode seguir. O carro morreu. Pode dar partida de novo. Vamos recomeçar. Olá, tudo bem? Ah, tá jóia. Quem te atendeu foi a Sônia, não foi? Sabe não? Uma de rabo de cavalo? Foi. Foi a Sônia, então. Pode, pode pegar as balinhas. Fica à vontade. Você já tem cadastro aqui na loja? Não? Aproveita e faz o cadastro. Você acumula ponto e troca por desconto? Não, mas é rapidinho. É só informar alguns dados. Nessa compra de agora mesmo, você economizaria 30 reais. Aqui, obrigada. Viu? Semana que vem você passa aqui que vai chegar uma coleção linda de verão, tá? E aí? Vai querer estar aproveitando? Não sei por que vocês estão implicando comigo só porque eu tô tirando foto do céu. Tá tão lindo. Porque você é a motorista. Ai, gente. Não dá. Vou vomitar. Você acabou de entrar no carro. Laura, chegamos. Laura. Tá bom. Pensei numa coisa com a letra M. É um objeto? Não. É, o ser humano não é nada mesmo, né? Olha o tamanho do mundo. Realmente. Pai, você pode parar no posto? Eu quero fazer xixi. Tem um minuto que eu parei no posto. Meu corpo é rápido. O dia em que eu saí... Opa, patrão. Joia. Beleza? Vamos dar uma geralzona aí nesse carro seu. Eu limpo por dentro, por fora. Eu ainda passo uma cerazinha de cortesia que é pro senhor virar meu cliente. Tá cinquentão, ué. Que isso, ué. Cinquentão e fechou? Não presta? Não tem problema. Eu passo uma duchazinha assim por cima, ó. Dez minutinhos e eu libero ele pro senhor. É, pra dar uma geralzona nele, ué. Ah, aí sim, aí sim. Vai tirar alguma coisa do carro antes? Tá joia, tá joia. Pode deixar aí que já vou. Pessoal, todo mundo já organizou as carteiras? Sim. Antes de eu distribuir as provas, eu queria fazer uma troca. Ô Marcos, troca de lugar com a Ana pra mim. Ana Laura, aqui na frente. Vai fazer a prova coladinha aqui comigo. Ah não, professor, tá zoando. Lembrando que momento de prova é pra olhar pra sua prova. Se eu pegar alguém olhando pros lábios, eu zero. Terminou? Vai revisar a prova, abaixa a cabeça, tá? Vai ler um livro. Só não atrapalha os colegas. Oi? Pode fazer a lápis? Pode fazer a lápis? Gente, poder pode. Mas eles não tem direito a revisão, tá? Porque senão como é que eu vou saber se o menino não foi lá e alterou? Mamãe, você é amor. Aquela ali é a minha mãe, ó. Mamãe, quem é essa moça atrás de você chorando? Pelo amor de Deus, Valentina, não tem ninguém aqui não. Ela tá ali, ó. Quero biscoito, eu quero biscoito, eu quero biscoito. Tá bom, tá bom, eu vou abrir o biscoito só pra você. Pronto. Ai, não quero mais não. Então por que você falou que tinha? Você quer falar com a minha mãe? Não tô aqui. Ela pediu pra falar que não tá em casa. Meu menino. O que foi, mãe? Tia. Eu vomitei. Leipelém, eu não sou mais sua amiga. Ah, desculpa. Tá bom. Você quer brincar? Ô Fia, quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que você tem três. Meu tablet descarregou, carrega pra mim? Bom, lá. No, o hotel que a gente ficou sensacional. Daí é uma lagoa que a gente foi. Ô Berini, chique. Como é que chama aquela lagoa que a gente foi lá? Vem cá pra você ver, ué. Lagoa da Pedra Verde. No, pescou muito lá. Ih, esse menino aí, ó. Ficou um peixe desse tamanho. É, pescador igual pai, né filhão? É, não tem mole não, mulher. Não é fácil não. Você quer uma costela que eu fiz lá? Ó, bonita, hein? É, pus na churrascira mesmo. Coloquei um papel milho. Turma adorou, né turma? Eu esqueci meus cadernos. Me dá uma folha, por favor. Minha mãe não deixa, ela conta as folhas. Sarah. Ai, ai. Empresta uma caneta, por favor. Obrigada. Essa caneta é minha. Show, a professora tá tentando falar ali, ó. Professora, pode mexer no celular na hora da aula? Claro que não. Por quê? Nada não. Professora, a dupla pode ser nosso sete? Dá pra parar de fungar, daí, ó. Passa pra Lorena pra mim, por favor. Ô, vamos trocar de estojo? Só hoje? Hã? Seus materiais são mó bons, véi. Onde você comprou? Amiga, comprei lá no Submarino. Muito bom, véi. E eles tão com frete grátis, tem um monte de produto, tem desconto com até 30% off, em livro didático, material escolar. Pô, eu vou fazer a festa lá, então. Esse é o meu lado, que todo mundo conhece. Aqui, Fátima. Peguei lá na gaveta os desenhos que a Emily fez. Fez na aula de artes na escolinha, que agora ela tá tendo, né? Fica toda feliz. Porque ela gosta dessas coisas de desenhar, colorir. E eu incentivo também, né? Esse lado criativo dela. É importante. Aqui, ó. É prodígio, né, gente? Eu acho. Isso daqui ela falou que sou eu. Nossa, o coração de mãe não aguenta, né? Ai, olha aqui. Esse é o meu lado criativo. Essa casinha aqui também, filha? Vai ficar lindo, você vai ver. Adoro. E do que nós vamos falar hoje? Pessoal, esse jogo de cama aqui, floral, tá maravilhoso. E por esse preço aí, que vai aparecer na tela, vocês não acham, não. É algodão percal, 100% algodão, 200 fios. E olha só, gente, essa fronha. Esse cobertor aqui também tá vendendo que nem água. É maravilhoso. Dá vontade de eu me jogar aqui nessa cama. É só ligar pro número que tá aparecendo aí na tela de vocês. 4771-6989. Super fácil de decorar, hein? 4771-6989. E quem ligar agora vai receber um brinde exclusivo, hein? Gente, não dá pra perder isso, não. Só quer dizer, Rebeca, que você não vê a sua mãe há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E você sente muita falta dela, né? Muita. É muito triste, né, gente? Daqui a pouco nós vamos conhecer a história da vida de Rebeca, porque o que ela passou não foi fácil. Mas esperem um pouquinho, porque antes vou dar um recadinho pra vocês. E pra você que sofre de artrite, artrose ou osteoporose, VitaFlex é a solução pra você, não é mesmo, Sandrinha? Exatamente, Poliana. VitaFlex é importado diretamente da Noruega. E com apenas uma cápsula por dia, você recupera sua qualidade de vida. E os 100 primeiros a pedirem vão receber essa bolsa térmica exclusiva VitaFlex. VitaFlex, saúde e juventude para você. É o quê? Oi? Não, a gente tá fechado. É, acabamos de fechar porque a máquina ali pifou. Não, não tem de baunilha, não. Não tá tendo sabor nenhum, não. A gente só tava com de chocolate, mas a máquina acabou de pifar e vai vir o moço fazer manutenção. Água tem, água tem. É, você pode ir naquele estande que tem ali em frente a uma loja de bagagem? Sério? É, lá só tá tendo mista também, casquinha. É. Tem a da praça de alimentação, você já tentou ir lá? Ah, tá. É. Então eu vou ficar te devendo, viu? Nada. Aqui, tava tudo lindo, viu? Muito capricho, você tá de parabéns, tá? Ah, que isso, obrigada. E você dá um beijão no Lucas pra mim que eu não tô vendo onde que tá o aniversariante? Ué, mas você já tá indo agora? Já vou, menina. Sim, menina. É, porque essa daqui tá enjoadinha, né? E quando é assim eu já sei, que é só. Ah, sim. E aquela lá, ó, pra acordar de manhã é uma luta. Então já tem que pôr pra dormir logo. Então leva um prato com salgadinho, docinho pra casa. Ah, eu aceito levar um bolinho pro maridão, né? É, eu coloco aqui pro centro, faz questão. Obrigada mesmo, viu? E aqui, depois vão marcar vocês irem lá em casa? Vamos. E vocês vão lá em casa também. Ô, filha, vamos. Cadê seu sapato? Para, 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 para tudo. A Alice falou que tem um segredo que vai mudar a vida da mãe dela. O que você aprontou, hein, menina? Calma, você não sabe o que ela vai falar. Alice, pode revelar o segredo pra sua mãe. Então, mãe, lembra que eu falei pra você que seus pés estavam com muito calo? Ah, e o que que tem? O que que tem? Deixa ela falar. E que eu falei que eu ia te ajudar a cuidar dos seus pés. Até falei pra você fazer a esfoliação e comprei uma lixa de pés pra você. É claro que eu lembro. Você lixava meus pés toda semana? A verdade, mãe, é que depois que eu lixava seus pés, eu juntava aquele pozinho e comia. É o quê? É o quê? Você comia casca de pé, Alice. Sim, mãe, eu comia casca de pé. Eu não acredito, Alice. E era uma delícia. Ai, seu amor de Deus. Eu não podia evitar. Você comia o pó que saia do pé da sua mãe? Pessoal, essa daqui é a Maria Clara, nova colega de vocês. Eu sei que essa turma vai recebê-la de braços abertos. A gente tá em 2022, né? Empréstimo corretivo. Ontem é essa hora, deixa eu ver. Eu tava dormindo. Eu tava vendo TV. Pessoal, eu sei que vocês estão reencontrando os colegas. Tem muito assunto pra colocar em dia. Mas vamos voltar aqui. Essa professora aí que a Marina falou que é legal. Vamos ver, né? Sejam muito bem-vindos de volta, tá? Vai ter um evento de recepção pra vocês lá no pátio. Pra quem não me conhece, eu sou a Márcia. Alguns me conhecem desde pequenininhos, né, Sofia? Você viajou? Eu viajei. Eu fui pra praia. Gente, eu acho que eu esqueci como é que escreve. Turma, aproveitaram as férias, descansaram. É, você viajou? É o que eu falei com ela. Vamos, vem. Se você pedir, ela deixa. Pede. Pega. Ô, mãe. Oi. Mãe. Oi. Posso dormir na casa da Letícia hoje? Ah, não, Mariana. Não dá, não. Hoje, não. Outro dia, tá? Ah, não, mãe. Por favor. Hoje não dá, não, filha. Esqueceu que você tem que acordar cedo amanhã? É só hoje. Amanhã cedo você me busca, então. Você já ficou aqui o dia inteiro brincando, mãe? É porque não deu tempo da gente brincar. A gente só tava montando brinquedo, mas a gente não brincou ainda. E com que roupa que você vai dormir, Mariana? Você não trouxe nada. Ela falou que me empresta um pijama dela, né? Ela me empresta. Mãe, você nem sabe se a mãe dela quer que você dorme. A tia já deixou. Só falta você, mãe. Tá, vou falar com a Denise pra ver se ela deixou mesmo. Eva! Calma, não tô falando que eu deixei. Tá. E, Marquinhos, como é que ele tá? Uai, mas já... Ele tá fazendo faculdade? Odonto? Ai, gente, que bacana. Que bacana. Eu tenho uma sobrinha que faz odonto. Ai, ela adora. Tá feliz da vida lá. Então, meu mais velho, ele tá fazendo jornalismo. É. Ih, ele adora. Não quer nem saber de visitar a gente mais. E a Aninha agora tá tentando direito. É, ela tá tentando lá. É. Não, se Deus quiser, vai, vai. É, a gente fica com o coração apertado, né? De deixar eles saírem debaixo da nossa asa. Mas não tem jeito não, ai. Filha, a gente cria pro mundo, né? É, tem que criar asa e voar mesmo. A gente fica só aqui com a síndrome do ninho vazio, né? Não tem jeito. Oi, aí diz que ela que saiu o barraco lá, deu polícia, deu vizinho. É sim, tia. Peraí, Jô. Oi, meu bem. Eu queria a paçoquinha, por favor. Ah, pode pegar ali, quanta você quer? Duas. Pode pegar. Mas eu não trouxe dinheiro. Manhã você me paga. Ô, gente, essa selminha é boazinha demais. Olha que terro de louro. Aí amanhã minha mãe vem pagar. Você já experimentou os doces dela? Não, fica com isso. Depois você experimenta pra você ver. São os melhores. Tá bom. Aqui, repara não que eu ia assim mesmo, tá? Tá bom, obrigada, tia. Nada, nada. É boa. Daqui a pouco eu vou ter que, ó... Uai, como assim? É que eu, uai. Já, já, vem. Chega lá em casa. Revenece. Júlia, cadê você? Tá todo mundo te esperando. Amiga, eu não vou conseguir ir na festa. Eu tô com muita dor de barriga. Ah, você vai sim. Amiga, como você veio parar aqui? Vim te ajudar, boba. Aqui, pra você peidar. Peidalar elimina os gases em questão de minutos. Com a fórmula exclusiva peidalar, você elimina os gases e as dores chatas. Ai, aqui tá muito divertido. Ainda bem que eu tomei peidalar. Não disse? Este medicamento é contradicado em caso de suspeito de dengue. Deve que tá, deve. Tchau, dona Lu. Amém, você também, viu? Tadinha. Quem vê ela rindo assim nem sabe, né, da história. Você não ficou sabendo, não? Uai, você sabe que a dona Lutz é lá dos 605, né? Então, isso aqui que eu tô contando não é fofoca, não. É só o que eu ouvi falar mesmo. É, só tô comentando com você. Aí, final do ano passado, a irmã dela veio aqui passar um tempo aqui, né? Aí, se você acredita que o marido dela ficou com a irmã dela, traiu com a cunhada. Aí, hoje tá dando maior brigaiada na justiça, né? Porque aqui, ele tem, né? Tem. Você já foi no apartamento deles? Pois é, uai. É, não. Comenta com ninguém, não. Longe de mim fazer fofoca também, né? Imagina, meu amigo, minha amiga, os momentos de felicidade que você vai ter com 70 mil reais. As viagens que você vai fazer, as coisas que sempre quis comprar. Basta acreditar. E eu sei que você é um guerreiro. Não perca mais tempo. Mãe, eu achei o B4. Vamos ligar. Aqui, o quê, menina? Isso aí é golpe. Não é golpe. Deixa, bobeira. São 70 mil reais antes que alguém ligue. Vamos realizar o seu sonho. Opa, recebemos uma ligação. Olá, boa tarde. Com quem eu falo? Oi, é Dani. Dani, qual é a sua resposta? Eu acho que é o D2. D2? É isso mesmo, diretor? D2? Hum, infelizmente, não é o D2. Mãe. Oi, filha. Qual que é a diferença de motel e hotel? Quê? Onde você viu isso, Maria Clara? É que a gente passou por um motel hoje. É, a diferença é que no motel a cama é redonda e no motel a cama é retangular. Tá? Só isso. Sério? Nossa, que legal. Eu quero ir pro motel, vamos. Não, não. Eu falei errado. Eu quero deitar numa cama redonda. Ajuda aqui, Carlos. No motel a gente fica algumas horas e no motel a gente fica alguns dias, tá? É isso. Tipo aqueles brinquedos do shopping que a gente fica uma hora? Mais ou menos. Na verdade, esquece o que a mamãe falou, tá? Você tá rindo, né? Na verdade, o motel é um motel de caminhoneiro. Só caminhoneiro vai no motel. Ah, entendi. Então quando eu crescer eu quero ser caminhoneira porque eu quero ficar na cama redonda. Não tem cama redonda. Que horas são? Tá, 10h20. O lanche lá é de 9h40 às 10h. Então eles já lancharam. Ai, hoje parece sábado, né? Sei lá. O que eles estão fazendo agora? Hoje é que dia? Tá, então eles estão na aula de matemática. Ainda bem que eu não tô lá. Se eu tivesse ido pra aula hoje eu nem teria chegado em casa essa hora. E olha bem, eu já até almocei. Quem será que também faltou? Meus colegas não podem ver desenho agora. Eu posso. Então é assim que fica a minha casa 11h da manhã. O que você tá fazendo? É isso que você fica fazendo enquanto eu tô na escola? Sabia que a primeira pessoa a receber o dever de casa de hoje fui eu? É porque a professora sabia que eu ia faltar e eu recebi antes de tudo mais. Não, passa isso na TV de manhã? O que que passa só os melhores programas? E como é que tá lá a turma lá, o Gustavinho lá? Todo mundo bem, o Gustavinho tá aprontando. Pai, fala baixo. E deu certo lá a cirurgia da hernia de disco da Paloma? Deu certo. Deu certo? Alô? Acho que travou. Travou aí, Marcão? Tá me vendo aqui? Tô te vendo. Acho que eu cliquei num negócio aqui. Deixa eu te mostrar a nossa janta. Ó, deixa eu ver. Ó, tá bonita, hein? Tá bonita. Isso aí é o quê? Picanha? Isso aqui é... Ó, tá bonita. Não tô te vendo não, irmão. Ô, filha, me ajuda aqui, por favor. Tô vendo seu pé. Como é que vira a câmera aqui? Porque eu acho que eu cliquei num negócio aqui. Eu tô filmando o chão. Aí, seu tio aí, ó. Aí, a minha caçula aí. Opa, amigo, tudo bom? A gente tá aqui gravando um jornal, mas o nosso apresentador faltou. Você substitui ele pra gente? Você faz essa força? Ai, cara, eu tô com pressa. Não, é só ler o texto aqui. Tá bom. Aí sim. Pode ficar à vontade aí. Senta aí. 3, 2, 1 e... Ação. Atenção às últimas notícias. Incêndio na mata. Tô com o cru em chama. Tô com o cru pegando fogo. Tô com o cru todo assado. Que isso? Vai, amigo, você tem que ler. Tô com o cru. Vamos, tá ao vivo. Tô com o cru todo empivocado. Tô com o cru. Ah, mano, você tá de palhaçada comigo, né? Eu não tô de palhaçada. É o tô com o cru, é a madeira. Não tô, não. Calma, só. Calma, não. Não é a tranta. Que isso, cara? A madeira pega fogo aí comigo. Tá o quê? Tá estressada? O que é que ela tá querendo, Arce? Diz ela que é creme cracker light. Ah, não. Que ele lá acabou. Só tem do normal. Ah, pode ser, pode ser. É, você pega pra ela, por favor. E esse cachorrinho aqui? Caramelo? Esse aí eu passo, aquele é daqui já. Gracinha. Vou lá pegar pra você, tá? Olá, tudo bem? Pera aí só um pouquinho. Ele vai ver a caixa postal dele, Sandra. Tá, pode me dar aqui, por favor. As informações estão corretas? Conferir o endereço. Chegou a pesar? Não? Deseja fazer seguro? Tá, nós temos a entrega expressa que demora até dois dias úteis e nós temos a normal que demora até dez. Tá bom. Aí eu vou pedir pra você preencher aqui esses documentos. Uma folha fica pra você mesmo e a segunda fica pra gente, tá bom? Aqui. Nada. Ô, Sandra. Olá, tudo bem? Você já conhece as nossas lojas? Já esteve em alguma de nossas franquias? Não, né? Tudo bem. Então, nesse caso, prazer. Meu nome é Monique e eu vou explicar um pouquinho de como nós trabalhamos. Tudo bem? A Bavi Cosméticos é atuante no mercado há mais de 20 anos. Essa loja é relativamente nova. Nós estamos aqui no shopping há dois e trabalhamos somente com produtos importados. Tá? Todos os nossos produtos são de produção própria e exclusivo de Bavi Cosméticos. Tudo bem? Sim, sim. Estão todos nessa prateleira aqui. É, não tem o preço. Mas se você quiser saber o valor de algum produto, é só me perguntar. Tá, jóia? Então vamos cantar bem forte, bem bonito, segundo período, ó. A de Alexa, B de banquinho, C de colchão. Todo mundo, ó. D delineador, E de elástico, F é de fita. Muito bem. Vamos clicar. É só procurar. Tem produto de azee. Oi? Tudo pra você? O Cláudio, sinta lá, meu bem, por favor. Tá? Pessoal, todo mundo recebeu as provas? Sim? Então, turma, eu vou fazer aqui uma breve correção coletiva com vocês. Vou usar como referência essa prova aqui sem nome. Porque eu imagino que não deve ser de ninguém, né? Sem nome. Deve ser do Gustavo, professora, que faltou. É, pode ser. Então vamos lá. Abre todo mundo aí na questão 3. Na questão 3 eu acertei. Todo mundo abriu? Eu errei. Gente, questão 3 foi recorde de erro. E olha só, era só interpretar. Tava tudo no texto. E eu ainda corrigi aquela questão parecidíssima com essa daqui ontem. Da charge, quem lembra? Quem prestou atenção ontem conseguiu resolver essa daqui, né? Eu só acertei com a questão de hoje. Eles já conseguiram e agora é a sua vez. Chegou o Revolution Power Fusion 3000. Ele é muito mais que um aparelho. É um estilo de vida. Com o Revolution Power Fusion 3000, você pratica exercício no seu tempo. Graças ao revolucionário exclusivo sistema Airflow Mix Turbo, você tonifica panturrilhas, abdômen, coxas, braços e glúteos. Revolution Power Fusion 3000 possui mais de 5 formas de usar. E pedindo o seu agora, você garante esse combo de DVDs com dicas de exercícios incríveis para você potencializar seu treino em casa. Minha vida mudou depois que garantiu o meu Revolution Power Fusion 3000. É incrível. E ainda consigo passar mais tempo com o maridão e filha. Oh, Revolution Power Fusion 3000 é maravilhoso. Não perco mais tempo do trajeto da academia para casa. Tá esperando o que para adquirir o seu? Ligue para o telefone abaixo ou acesse babitech.com.br. E eu até falei com o maridão, falei, Rogério, a gente tem que chamar a Lúcia e Carlos para ir lá em casa. É bom que eles levam o Miguel, ele brinca com o Luquinha, né, filho? Mentira, você falou que odeia receber visita. Não, eu não falei isso, não. Eu falei, aquele dia que lá em casa estava em obra, eu não ia chamar ninguém. É que teve uma obra lá em casa. E você disse que a Lúcia é uma chata, madame, nariz em pé. É a outra Lúcia, meu filho, é a Lúcia, irmã do seu pai. Essa Lúcia aqui é amiga da mamãe, para que mamãe ia falar isso? Né? Essas crianças, né? Nem sei de onde tira. O papai nem tem irmã. Ô, moleque. É irmã de consideração, né, que a gente fala. É, aquela coisa. E mamãe, mamãe. Oi, meu filho. Aquilo que você falou é verdade? O quê que a mamãe falou? Aquilo que você achava que o Miguel é filho do vizinho? Outro, Miguel. Outro. É, a gente vai lá, tá vendo? Mas, mãe, é verdade que o Miguel é filho do vizinho, do tipo Carlos? Não, não, não. Mas você tinha falado. Pode ter sido um problema no sistema. É que eu acho engraçado, ô, menina. É que mês passado, quando vocês queriam que eu aumentasse o pacote da internet, vocês eram rápidos. Agora eu fiquei na espera 40 minutos. Ué, dá não, mãe. Eu vou pedir para você tirar o cabo, aguardar 5 minutos e reconectar. Tá, pera aí só um pouquinho, então, ô, colega. Tudo bem. A menina está pedindo para eu mexer aqui no cabo. Você ilumina aqui para mim? Esse pessoal é engraçado, viu? Na hora de cobrar, eles são bons. Vem aqui. Ilumina aqui, ó. É esse o cabo, né? Ilumina aqui, pô. Merda. Pô, filho. Eu estou aqui conectando o cabo e você tira a lanterna? Dá não, ué. Aí eu não enxergo, ué. Ilumina aqui direito, por favor. É dezembro, mas não chega às três horas. Mas fala não, ué. Pode vir aqui, amor. O horário que não chega, hein. Tá jóia? É, tá fazendo um calorzinho mesmo. Prontinho, mais alguma coisa? Qual bala que você quer? Essa? Essa? Aponta no vidro, por favor. De morango? Quantas? Não, esse vidro aqui é ruim de pegar. Pronto. Deu. 53,50. Você tem 50 centavos pra facilitar o troco? Que aí eu te devolvo dois. Não? Ô, Aline, sua linda. É o que você quer. Você não tem troco, não? Caixa aqui tá ruim de trocar. É quanto que você quer? Ah, pode ser. Hã? Ah, tá deixando o saponete. Eu tô aqui, ó. 54,90. Tá jóia. Ô, mãe. Oi, meu filho. Mamãe, compra uma balinha pra mim. Bala? É. Tá bom, dá aqui que a mamãe compra. Bala de morango. Não, essa daí não. Tá, põe lá de volta. Mas você falou que ia comprar. Não, não, põe lá, põe lá. Essa daí eu não levo nada. Mas é sabor morango. Não, é. Pega essa daqui, ó. Aqui tem um monte de bala, um monte de sabor. Tá bom, vou devolver. Olha aqui, tem até sabor de churros. Eu amo churros, mãe. Não, mas essa daí não é bala, tá? Agora eu quero de churros. Eu já vi você comprando dessa. Por que que eu não posso também? Que vergonha. Tem um dia que você comprou um monte. Não, não é meu filho não, tá? Por favor, mãe. Compra bala de churros. Meu filho, não. Tá, isso daí não é bala. Mas tem vários sabores e aqui tá falando que é refrescante. Se não é bala, é o quê? É. Não é bala. Você conhece ele? Hã? Eu não entendo. Não me entende? Não, não. Não entendo. Ó, eu sei que você me entende muito bem, tá? Não precisa fingir. Eu entendo um pouquinho, na verdade. A cada momento, a oficial desconfia mais da passageira. Aquele rapaz que veio junto com você, você conhece ele? Não, não. Nunca vi. É porque nas câmeras de segurança, vocês estavam juntos. Ah, na verdade, é meu amigo sim, meu amigo. Então já começamos mal aí, né? Porque você já começou mentindo pra mim. Ao perceber contradições no discurso da passageira, a policial resolve investigar sua bagagem. Essa bolsa tá mais pesada que o normal, né? O que que tem no fundo dela? Não sei, essa bolsa não é minha, meu colega que me deu. Ah, então você carrega uma bolsa sem saber o que tem dentro. Durante a realização do teste de drogas, a passageira aparenta-se cada vez mais nervosa. Conteúdo positivo pra cloridrato de cocaína. Positivo pra cocaína. Positivo pra cloridrato de cocaína. Ai, será que eu vou? Será que eu vou te ligar? Mãe? 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 Ai, que susto, Maria Clara. Que foi? Que horas são? É porque eu tive pesadelo. É mesmo? Ô, filha, já passou, tá? Eu sonhei que tinha um fantasma atrás de mim e eu não conseguia correr. É pesadelo só, tá, filha? Não tá acontecendo com você, não, tá? Não, mas não vai dormir. Ô, mãe. Ai, que susto, já tava dormindo de novo. O que foi? É que tem outra coisa. O que foi, minha filha? Posso dormir com você? Ô, Maria Clara, você chuta a noite toda, filha. Mas por que você quer dormir aqui? É porque eu fiz xixi na cama. De novo? Tá, eu coloco seu colchão no sol, vem. Por que você vai levar no caixa e a menina libera o desconto, tá? Nada. Oi. Preço? Tá jóia. Vou verificar pra você. Pode me acompanhar aqui. Uai. Nossa. Pera aí só um pouquinho que o sistema hoje tá meio lento, viu? Tá. Ô, Gleice. Tá difícil, viu? Você sabe onde você pegou isso daqui? É? Era o último? Ah, tá. É, deve ser. Agora eu acho que vai, viu? Vamos ver. Não tá lendo o código de jeito nenhum. Não, mas aí eu te digito. Tá 29,90. Tá na promoção, viu? Ô, pai, eu tô pronta. Vamos. Vamos logo. Que horas você tá marcado lá? No convite tá 8. 8? Uai, são 11 horas ainda. Dá tempo de atrasar um pouquinho mais. Depois que terminar esse filme aqui a gente vai lá. Tá? Já tá acabando. Ô, Solange. Pode sentar um nó aqui na minha gravata? Que eu não sei como é que faz esse negócio, não. Ah, eu queria ir logo. A prima já deve até tá lá. Ô, filha. Filha. Calma, Solange. A gente vai chegar lá e não vai ter ninguém ainda. Você acha que o povo chegou 8 horas? Claro que não, hein? O pessoal chega no mínimo 9. Calma, Solange. É que com tanto que a gente tá demorando, dá tempo deles casarem e divorciarem. Já tá acabando o filme aqui. Marca aí. 15 minutos. 15 minutos e a gente sai daqui. Olá, tudo bem? Ah, tá jóia. Você que veio fazer a coleta das 11, né? Tá. Você pode me dar seus documentos, por gentileza? Obrigada. A menina que ficava aqui, a loirinha. Ah, é a Aline. Ela tá de licença, mas já já ela volta. É. Aqui. Não, pode ficar tranquila que não dói, não. Tem gente que nem vê quando acaba. Você nem vai sentir. Pessoal, aqui é ótimo. A Natália que vai te atender, ela tem a mão leve. Tem criancinha pequenininha assim que nem chora. É, e tem biscoitinho depois, né? Aí é bom. E o seu vão ser só duas rampolas. Rapidinho acaba. Um minutinho. É, teve uma época que eu tinha que fazer exame toda semana, viu? Quando eu tava grávida. Uhum. Ô, mãe. Juju tá te chamando. Mãe, oi, minha filha. Posso voltar pra piscina agora? Agora não. Você acabou de comer um enrolado de salsicha. Mãe, mas eu queria brincar de sereia com a Maria Júlia. Mas tem que esperar meia hora pra entrar, lenda. Mas ela já tá lá. Mas se a mãe dela deixou ela entrar, o problema é dela. Eu fico na piscina rasinha, então, de bebezinho. Você sabia que teve um moço que morreu porque ele foi na piscina depois de almoçar? Aqui? E foi aqui no clube. Nesse clube, tá? Então, então eu posso ir pro parquinho? Pode. Mas fica na minha vista aqui pra eu poder te ver, tá? Ouviu, filha? Ouvi. Por nada. Com licença, senhor. Por gentileza. Você poderia colocar essa bolsa abaixo do assento à sua frente? Muito obrigada. Estamos responsáveis pela sua segurança e conforto durante toda a viagem. Pedimos sua atenção nos procedimentos de segurança a seguir. Para fivelar o cinto de segurança, basta apenas juntar as duas extremidades e ajustar as filas. E para soltar, levante a parte superior da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão um caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas janelas dianteiras e duas portas traseiras. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Lembre-se de colocar primeiro em você para depois auxiliar os outros. Já nos seres procariontes, a gente percebeu... Ô, Marcos, pra mim já deu. Chega. Solta a boca, Marcos. Eu tô aqui tentando explicar a matéria e só consigo escutar a sua voz. Foi mal, professor. Dá licença. Sai de sala. Ah, não, professor. Aí não. Não, ué. Eu chamei atenção em uma, chamei duas, chamei três. Fui até boazinha demais. Mas eu não vou ficar competindo. A minha voz com a de aluno, não. Eu ainda tenho a turma de tarde para dar aula. Eu preciso da minha voz. Dá licença, por favor, que a gente já tá perdendo muito tempo. Falou, Marquinhos. Tchau, Marcos. E você é o próximo, tá, Lucas? Porque eu sei que ele não tava falando sozinho. Tava fazendo nada, ué. Senta direito, porque você tá assim que você senta desforçado da sua casa. Aqui não. Então os seres procariontes... Agarrados. Só passar bem. Ei, Eunice. Boa. É, minha filha, já tô aqui. Vem cá. E aí, como é que você tá? É, mas parte, passa aqui. Vamos tomar um cafezinho? É. É, que tá cheio de folha, boba. É por causa dessa árvore aqui que eu pedi pra vir empodar. Pessoal enrolado. É. É melhor, né? Porque já já vem a banda do Pedrinho buscar ele pra ir pra escola, o menino da Flávia. Ah, eu quero estar com isso aqui varrendo. Não vai dar tempo de lavante, não. Vai, não. Ai, só que eu esqueci a clara. Será que Nelson pega pra mim? Ô, Nelson! E nós estamos aqui reunidos para a inauguração da nossa casa da Boa Esperança. E no município de Babelitinga. Temos a presença ilustre do nosso prefeito José Ferraz. E do nosso vice-prefeito Adalberto de São. E aqui tem que comprar muito doce. Pula, pula pra criançar. Ai, a minha, a minha. Oi. Dá um sorriso pra mamãe. Ai, que lindo. Ô, Sol. Vê se não esquece. Agradecer também a filha. É mesmo, que bacana. Lorena foi buscar uma pipoca. Olha a Peppa, filha. Vai lá tirar foto com a Peppa Pig. Olha que legal a Peppa. Vai lá. Vai. Logo, logo o nosso prefeito vai cortar a faixa, hein? A senhora pode estar aguardando que a gente vai te chamar, tá? A gente vai chamar a senhora. Nada. Olá, tudo bem? Visitante? Qual setor? Maternidade? Me dá seus documentos por gentileza. Obrigada. Doutora Lidiane, por favor, comparecerá a ala B? Lidiane, ala B? Aí eu vou imprimir seu adesivo. Espera só um momento também. Alô? Você é boba demais, a Joyce. Aqui, a Patrícia Gomes quer visitar Larissa Silva na maternidade. Pode deixar subir? Tá, joia. Tchau. Aí vai ser no sétimo andar, na primeira porta à direita. Eu só vou imprimir seu cartãozinho, tá? Pera aí. Bom dia, sétimo B. E aí, tudo bem? Descansaram? É? E você, Lucas? Melhorou o pé? Claro, então é melhor você ficar mais quietinho hoje, tá? Tô só esperando a gente ter o vinho. Oi? O que você vai dar hoje? Hoje vai ser bolo. E vai ser de bola, professora? Ah, mas é porque isso aí a gente já jogou semana passada, né? Deixa pra próxima. Eu só vou precisar de dois voluntários pra irem lá na sala buscar a rede e a bola. Quem vão ser? Não, calma, gente. Não dá pra ser todo mundo. Vai você, então. Aqui, ó. Você sabe qual chave que é? Então pega lá. Gente, vão formando dois times. Vambora, vambora, que hoje vai ter muita coisa. Vai você, Malu e Rodrigo. Vamos lá. Mamãe. Oi. Cadê meu irmãozinho? Tá aqui na barriga da mamãe. Como que ele entrou aí? De onde que vem os bebês? É... Como que eu vou falar? A cegonha. Lembra que a mamãe te explicou do passarinho? Então o pássaro colocou um bebê na sua barriga? A Giovana falou que isso não existe. É, não faz sentido nenhum, né? Tá. O papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, tá? Fica semente de fruta? É... Vem de na feira do seu Joaquim? Não, não vem. E por onde que ele entrou? Você engoliu ele? Manda se fosse. Vamos fazer o seguinte. Daqui a alguns anos a mamãe te explica melhor sobre isso, tá? Que é um assunto de adulto. Tá bom, mãe. Então tá. Graças a Deus. E mamãe? Oi. Lá vem. O que que é anos? O que que é isso, minha filha? Onde que você tá vendo isso? É uma parte do nosso corpo? Parte do corpo? Ah. É que você acabou de falar... Não, não, não. É 12 meses. Forma um ano. Mas o que que tem parte do corpo? 12 meses são... Nossa. O cheiro daqui está horrível. E não dá nem pra passar aqui. Você tem que aprender a escalar nas coisas. Hã? Nós estamos tentando ajudar a Charlene a se livrar de alguns objetos. Mas ela está bem resistente. Charlene, você vai usar isso? Eu vou usar isso daqui. Não joguem isso fora. Nós sabemos que você não irá usá-lo. Estava escondido embaixo de tanta tralha. Eu vou usar sim. Vou usar pra torcer enquanto assisto televisão. Que televisão, Charlene? Sua TV não funciona há mais de 20 anos. Olha, Charlene, você tem que nos ajudar a te ajudar. Eu estou ajudando e você não pode me dizer o que fazer. Eu já joguei um monte de coisa fora. Ah, Charlene, está atrasando muito o nosso trabalho. Oh, meu Deus. Onde vocês acharam isso? É incrível. Vou usar no festival de manequins de Arkansas. O que é isso? Cocô de rato? É muito difícil ver a minha mãe viver nessas condições. Você está bem, doutora Lili? 1, 2... Eu sei que está doendo, gente. É pra doer mesmo. É porque está alongando. Se não doer, é porque não está alongando. 7, 8... Soltou o ar pela boca. Agora vocês vão encostar com o ar nos pés. Assim? Isso, igual a Lorena. Eu só não vou fazer porque minha coluna está doendo. Na aula de ontem eu extrapolei dela. E levantou devagar pra não ficar tosse. Ah, professora, eu já estou cansada. Que isso, vai? Ânimo, ânimo. Não comeu feijão, não? Eu comi hoje. A aula passada a gente fez exercício de respiração? Eu faltei. Você faltou, né? Não fez, não. Não? Então a gente vai fazer. Formem duas fileiras aqui pra mim. Rápido, rápido. Eu quero ficar assim. Separa, gente. Distância? O que é isso? Todo mundo amontoado aí? A panelinha? Separa, ó. Carnaval chegando, eu vou maratonar minha série. O que é isso? Amiga, eu, Macei e Ju, estamos indo aí na sua casa daqui 10 minutos para comemorar o carnaval, tá? Carnaval em casa? Mas eu só tenho pipoca pra oferecer, gente. Pede no tubo do Rápido. Pô, gente, quanta coisa com desconto no Rápido. Essas promoções de carnaval estão nota 10, hein? Sabia. Ai, já sou eu. Quem é? É o Rápido. Amiga, você arrasou demais nesse lanche. Ah, eu sei, né? Tá, então você vai brincar? Eu vou, eu quero brincar. Vou, eu vou também. Quem quer brincar de pique-esconde, põe o dedo aqui. Se não vai fechar, não adianta chorar, nem feria. Tá me empurrando, tá me empurrando. Eu vou fechar minha mão, hein? Aí ninguém mais vai poder brincar. Por que vocês vão brincar? É pique-esconde. Ai, pique-esconde eu quero. Você vai brincar também, Laura? Vem, você pode ser café com leite. Eu vou fechar. A Manuela vai fechar. Lá, lá, lá. Ai, mas eu coloquei meu dedo. Lá. Ninguém mais entra, ninguém mais pode brincar. Ai, eu posso brincar também? Pode, vem. Bom dia, turistas. Meu nome é Patrícia e irei acompanhá-los nessa jornada. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Fotografias e vídeos somente sem flash. E favor, não tocarem nas obras. Observá-las apenas atrás das linhas amarelas. Caso alguém tenha alguma dúvida, levante a mão que irei respondê-las para o grupo. Afinal, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. Lembrando também que o pacote de vocês inclui a sala amarela e o salão principal. Começando aqui à minha direita. Oi? Hablas espanhol? English? It's the first door on the right. You're welcome. Ô moça. Então, oi? Você tem alguma dúvida, senhora? Como você aprendeu esse idioma aí? Como eu aprendi inglês, eu aprendi no aplicativo gratuito Duolingo, que você consegue fazer várias aulas e você aprende novos idiomas. Que no meu caso, por exemplo, foi essencial para eu passar informação e me comunicar com todos vocês. Não, baixa aí, Laurinha, pra você aprender. Continuando. Com o acessório, senhora. Boa tarde. Essa faixinha aqui é nosso campeão de vendas, tá? A menina acabou de passar aqui e levou três. Experimenta. Não, não é o mesmo modelo que eu tô usando, não. Esse aqui, ele é dupla fácil. Aí são esses daqui. Coloca na cabeça pra você ver como fica. Aqui, ó. Licença, tá? Você pode usar ela assim. Fica linda. Aí você pode colocar assim, mais de ladinho, fica mais espojado. Vários jeitos de usar. Aqui, ó. Olha nos peixes que você vê. Nossa, tá lindo, né? Ela rastei. É. Combino, né? É, também achei esse, Dina. Ela faz. É. Aí eu faço três por vinte e cinco. Se você quiser levar desse modelinho aqui, que eu vi que você gostou, são esses daqui. Ai, que dor de ouvido. Vamos acabar com a dor de ouvido. Vanderleia, Vanderleia. E aí, Júlia? Como você sabe meu nome? Fiquei sabendo da sua dor de ouvido e trouxe a solução para você. Fora C. Fora C vai eliminar toda a cera encrustada que tá fazendo aniversário no seu ouvido em menos de dez minutos. Uau, que incrível. Vamos acabar com a dor de ouvido. O meu canal tava entupido. Fora C, alívio rápido em menos de dez minutos. Fora C, o melhor remédio de ouvido para você. Consulte seu médico ou farmacêutico. A bola de vôlei, gente. Não é pra chutar, não. A Yara. Oi, meu bem. Eu tô com dor no pé. Tá com o pé machucado? Tô, é que eu caí, daí eu virei meu pé. Hum, você falou com a Maria? Minha mãe já falou. Tá, pega lá um jogo de tabuleiro pra você lá na minha sala. Você sabe onde tá? Sei. Meus caninhos. Ô, gente. Que desânimo é esse? O que vocês estão sentados? A gente tá cansada, pessoal. Não, ai. A aula de educação física não é aula livre, não. Eu não gosto de vôlei, não. Ah, não tem dessa de não gosto, não, gente. Na aula de matemática, vocês deixam de fazer aula só porque vocês não gostam? Você fala, tá ali, né, assim. Ai, não quer fazer aula? Eu não faço. Agora aqui, ó, pede pro Ronaldo encher essa bola pra mim que tá múltiplo. Ai, preguiçando. Vambora, gente. Animação, animação. Como a gente vai se dividir? Eu quero falar do slide 4 até o 21 porque eu acho que eu falo melhor. Isso tudo? Tá bom, menos coisa pra mim. Ah, pra mim tanto faz, eu apresento qualquer... Ó, pra mim quanto menos eu falar, melhor. Eu não gosto de falar, não. Posso segurar o cartaz? Ah, eu queria segurar o cartaz. A gente segura junto. Grupo 4, o tempo tá correndo. A gente já vai, professora. E quem vai passar os slides? Boa, eu passo os slides. Você já não fez nada do trabalho e ainda quer só passar os slides? Eu dei apoio moral. É, tá bom, vai. Verdade ou desafio? Hum, verdade. Ah, não, gente. Não pode ficar pedindo só a verdade, não. É mesmo, não pode. Vamos fazer assim. Cada um só pode pedir duas vezes a verdade e depois tem que ser desafio. Ah, não, aí não. Tem que ser, senão todo mundo vai ficar pedindo só a verdade. Verdade ou desafio? É, verdade. É verdade que você gosta do Juninho? Ah, não, gente. Não, é graça. Ah, não, eu não gostei não. Não vou brincar mais não. Ela gosta do Juninho. Chega, acabou. Ih, vai sair só porque gosta do Juninho? Estava eu e o Jeremy em uma viagem de lua de mel na Mongólia quando vimos uma aranha linda, verde-limão. E ela emitia sons. A aranha, verde-limão da Mongólia macho, emite sons de chamado de acasalamento para atrair sua fêmea. O Jeremy achou super curioso e resolveu pegar a aranha, mesmo eu avisando que não seria uma boa ideia. Olha, amor, que bonitinha. Jeremy, não. Pode ser perigoso. Ah, para com isso, Chelsea. Ela não vai... Ah, e ela me picou. Jeremy! A picada da aranha, verde-limão da Mongólia setentrional pode matar um homem adulto em questão de minutos. Eu fui muito teimoso ao tocar nessa aranha e entendo que se o hospital não tivesse a só três minutos de distância, eu não estaria aqui. Hoje em dia, eu e o Jeremy damos palestras sobre animais silvestres. Tenho certeza que ele aprendeu sua lição. Aprendi sim. Gente, vamos fazer silêncio, por favor? Pessoal, sexto ano, por favor. Gente, não dá. Vou tomar uma água. Já vou. Sexto ano, silêncio, silêncio. Eu não estou acreditando no que eu acabei de saber, não. Vocês fizeram a Camila chorar. Oi? Quando eu descobri, eu falei, gente, não é o sexto B que eu conheço. Eu estou muito decepcionada. Vocês não merecem professora boazinha, não. Com vocês tem que ser brigando, que aí vocês respeitam. Vocês têm que se dar a chance de conhecerem a Camila, para saberem o quanto ela é bacana. Ela não quer nem voltar aqui mais, gente. Você está bem? Estou. É porque eu tenho um pouquinho de medo de altura. Olha ali como que as pessoas parecem formigas daqui de cima. Deve ser porque a gente não decolou ainda, né? Realmente não é droga que ela está levando, não. Eu falei que não é. Mas por que você trouxe 7 quilos de farinha de trigo na mala? É porque eu sempre quis aparecer naqueles programas de aeroporto. É tudo de graça? Sim, senhora. Perfeito. Ah, então me vê 6 pacotes de biscoito de polvilho, 6 de goiabinho. Será que a gente já chegou em Salvador? Nós acabamos de pousar na Malásia. Malásia? É, piloto. Bom. Senhorita, você não pode entrar aqui. Aqui, você podia parar lá em casa? É porque fica meio contramão para mim, o aeroporto é meio longe. Você sabe que a gente está num avião, né? Tá, você pousa em cima da laje de casa. É do lado de um prédio de jabuti. Triculação, fechamento de portas. E por último, acho que só 4 sucos de laranja. Então a senhorita gostaria de 87 itens? Isso. O quê? Eu estava procurando camisola, por favor. Ah, deve ter lá na sessão de pijama. Ah, é porque eu fui lá e não achei. Então acabou. Ah, então tá. Muito obrigada. Boa noite, moça. Tudo bem? Oi, boa noite. Eu vim experimentar essas peças aqui. Tem muita peça aí, são quantas que tem? Tem umas 12 peças. Você não pode entrar com isso tudo não, tá? É no máximo 5. E agora, Camila? Você quer que eu segure que é você? O que você pode fazer? Deixar as peças aqui e daí você vai experimentando 5 em 5. Ah, tá. Tá? Ela vai experimentar também alguma? Vai não, né, Camila? Vou não, vou não. Então não pode entrar não, tá? Tem que aguardar aí fora. Eu queria que você desse a opinião aqui, né, menina? Eu queria ver como ia ficar. Separei. Obrigada, viu, moço? A plaquinha, moço. A plaquinha aqui, amiga. Pera aí. É mesmo. Já tava esquecendo. Obrigada, viu? Olá, galerinha. Eu sou a Maria Júlia Tutoriais. E hoje eu vou ensinar vocês como que joga Ludo. Mas antes, deixa o joinha. E eu também queria mandar um beijo pra minha melhor amiga, Gabriele. Ô, Maria Júlia, você tá assistindo televisão? Bom, pra jogar Ludo, você vai... Você não vai desligar, não? Pera aí, mãe. Depois da coisa vem em cara no final do mês. Se você não tiver assistido... É, gente, desculpa, tá? É, eu vou arrumar aqui o tabuleiro. Daí eu já mostro pra vocês como vai ficar. Prontinho, galerinha. Arrumei aqui. Você vai precisar de quatro peças de cada cor. Você vai ter que jogar com quatro jogadores. No caso, eu estou jogando sozinha mesmo, tá? Porque não tem ninguém pra brincar comigo. Bom, você vai precisar... Hoje é como se fosse sexta, né? Porque hoje tem aula e amanhã não tem. Daí amanhã... Nossa, é mesmo. Hoje é sábado, né? Nem tá com cara de sábado. O maternal tá tendo aula hoje? Por que que o maternal tá tendo aula? Deixa eu comprar um salgado lá na cantina, tá? Mas a cantina tá fechada hoje. Ah, esqueci que hoje era sábado. A escola tá vazia hoje, né? Vocês sabiam que sábado de manhã passa música no rádio? E hoje? Muito melhor do que o jornal da manhã que passa todo mundo. Hoje daqui eu vou direto pro shopping. Eu vou pra um restaurante. Minha mãe falou que a gente vai almoçar no shopping. Meu irmão não tá tendo aula hoje. Deve que tá dormindo uma hora dessa. Vagabundo. Ai, hoje eu tô meio cansada. É porque ontem eu fui numa festa. Sexta-noite, né? Vocês sabem como é. Professora, libera a gente mais cedo hoje. Oi, professora, por favor. O que que eu vou liberar? Porque hoje é sábado. Na verdade, ontem foi tipo uma quinta-feira, né? Daí hoje é o último dia de aula da semana. Hoje a van veio vazia. Só tinha eu e a Ana Clara, né? Opa, amiga, minha colega. Então vamos levar esse armário lindíssimo de MDF. Super resistente, espaçoso. Ai, moço. Hoje não. Eu tô sem meu cartão aqui. Sem problemas. Aqui nós aceitamos dinheiro e esse armário poderá ser todo seu. Eu ando sem dinheiro. Nós aceitamos piques e transferência também. Ai, eu tô sem meu celular também. Pois é, eu sou tão esquecidinha, né? Eu vendo piado. Pode levar aqui, ó. Depois você me paga. Ô, moço. Eu não vou levar esse guarda-roupa. Tá? Não dá. Eu tô com nome sujo. Tá bom? Não seja por isso. Tá tendo feirão Serasa Limpa Nome, que pode conseguir até 99% de desconto. Você resolve isso lá? Ai, você volta pra comprar seu guarda-roupa. Fechou? Tá bom, então. Fechou. Beleza. E volta logo, hein? Eu vou deixar seu nome e telefone aqui anotado. É preocupante ver que ela não entende a gravidade de sua situação. Oh, meu Deus. Tem plantas crescendo na parede? Sim. E elas adoram a umidade da minha parede. Que fofas. Desde que eu nasci, eu nunca vi minha mãe limpando a casa. Que bicho é aquele? Uma capivara. Ah, é um gambá. Ele costuma ficar aqui em casa e comer os restos de comida do chão. Quê? Ele está vivo? É claro. É o Jeffrey. Pode passar a mão nele. Ele é bem bonzinho. Vem, Jeffrey. Nós começamos a abrir as caixas para tentar jogar algumas coisas fora. Não toquem nisso. Isso é meu. Mas, Karen, isso estava guardado, cheio de poeira. Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas. Saiam todos daqui. Saiam. Saiam. Mas, Karen, nós estamos tentando te ajudar. Eu não preciso da ajuda de ninguém. A Karen não está nos deixando ajudá-la a se livrar desses objetos acumulados. Opa, tudo bem aí, moça? Quer ajuda? Obrigada, obrigada. Amei. Com as minhas chinelas. Ó, presta atenção nessa parte. E aí, meninas? Estão precisando de alguma coisa? Não, não, tia. Obrigada. Vem aqui com as meninas. Obrigada, tia. Eu já sou grande. Ontem será que a Helena vai casar. Tia, essa aqui é a Dulce chata que você falou? Ah, criança, né? Vambora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, vem cá, me dá um abraço. Tá, joia. Licença, moça. E aí, como é que você tá? Nossa, que fedor aqui. É. Deve ser o esgoto lá de fora, né? Não, tá pior do que o do esgoto. Ah, filha, esse que é o Miguel. A Julinha te acha um gato, tá? Um panda vermelho gigante. Bé, crescer é uma fera. Oi, essa barba é bailarina. Você compra pra mim? Compra, mãe. 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 Oh, mãe. Ah, e aí a gente... Mãe? Pera aí, Dulcinha. Oi. Oi, eu não sou só a mãe não, meu bem. Você tá perdida? É? Então vem cá que eu vou te levar no segurança. Oi, moço. Tudo bem? Aqui, essa menininha aqui... E ela, mãe? Oh, filha, pera aí. É uma menina que tá perdida. Ela tá perdida? Isso. Vou falar no microfone aqui. Qual que é o nome da sua mãe? Fabiane. A gente vai achar ela, tá? E o seu? Nicole. Ah, joia. Atenção, Fabiane. Sua filha Nicole te aguarda em frente às óticas Marina Óculos. Filha, eu tava te procurando. Onde você foi se meter? Obrigada, viu, moço? Vamos lá. Eu não te expliquei que você tem que ficar dudada com a mamãe. Cadê o marco? Ah, eu não sei se ele veio. Ah, agora ele tem que vir. Se ele veio, ele é muito cara de pau, viu? Ele veio, produção? Veio? Ele veio? Então pode entrar, Marcos. Ah, e tá você ali, seu canalha? Seu pilantra? Ah, não quero essas cores, não. Depois de tudo que eu fiz? Depois de tudo que eu fiz pra você? Ah, que me ama, Marcos. Calma, calma. Vamos ouvir aqui da plateia. Qual que é o seu nome? Liandra. E o que você tem a dizer pro Marcos? Eu quero dizer pra você, Marcos, que você não é homem de verdade. Que você não honrou a mulher que você tem. Você é um pilantra. Uai, Marcos. É você que vai fazer o churrasco hoje? Ah, mas o que você tem a dizer pro Marcos? Ah, é bom demais, cara. É bom demais. E o time lá, hein, Noia? É, a coisa lá tá feia, hein? É como diz o outro, né? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é, não, cara. E como é que tá lá o serviço lá, a loja? É? Tá vendendo muito? Que bom, hein? Que bom, tem que ser, né? Você comprou um carro também, né? O que você tá achando? É? Ele roda quanto, Toninho? Mas eu não avisei... Oito quilômetros só? O que é isso, cara? Tá maluco? Era melhor ter comprado uma moto então, hein? Você é doido? Joia, já já eu passo aí, tá? E você, lindona? Como é que você tá? Ah, tá. E o casamento? Como é que foi? Foi um arraso com aquele penteado, né? Ai, a Paula é ótima. Mas e aí? O que a gente vai aprontar hoje? Ah, tá. Tá meio sem ideia. Ó, pelo que eu tô vendo, você tá com umas pontas duplas. Eu posso dar uma repicada, até pra dar um volume, né? Que eu sei que você gosta. Ah, tá. Você não queria tirar do comprimento? Ah, eu dou uma repicada só nas pontinhas. Combinado? E aqui? Você vai querer fazer as unhas hoje, bem? A carlinha tá disponível agora. Tá jóia. Tá jóia, então. Então pode me acompanhar aqui no laboratório, bem? Tá bom, amiga. Eu já tô me arrumando aqui. Você aceita dançar comigo, mademoiselle? Tô pronta. Novo Florata My Blue. Florata é perfumaria. E perfumaria é o boticário. Ó, é pra gente olhar só o que tá na lista, tá? Sem correr. Compre esse caderno do Homem-Aranha. Nossa senhora. Não, aqui ó. Melhor que do Homem-Aranha. Olha que lindo. Todo azul. Do jeito que você gosta. Mas ele não tem desenho. Melhor ainda. A gente coloca o desenho que a gente quiser. Mamãe manda encapar. Fica chique. Só que esse vem adesivo e é de arame. Sua série nem põe de caderno de arame ainda, meu filho. Olha aqui, mãe. Essa lapiseira. Você nem usa a lapiseira, meu filho. Senão você fura o olho do colega. Mas a Lavínia já usa. Mas ela já tá na sétima série, né? Tô doido pra chegar na sétima série. Pra usar lapiseira e caderno de arame com adesivo. Nossa senhora. Por que que eles colocam esse de um papelzinho? Mãe, compra essa mochila. Ela acende, ó. Mochila você tem, meu filho. Eu sou do primeiro período. Tá ótimo. Ai, mãe. Mas eu enjoei dela. Ela tá furada? Não. Então pronto. Vem. Nossa, Mariana. Fechou? Pode bater. Não comeu feijão, não. Aê. Então bora, meu povo. Oi? Quer conectar suas músicas aí? Pode pegar o cabo aí. Oi, gente. Hoje tem quantas pessoas aqui? Ana Clara, você conta pra mim, por favor? Hã? Sete? Uai. Valentina tá aí? Tá. Miguelzinho. Ai, que bom. Heitor não é porque ele falou que ia faltar. Putz grila, Isabel. Isabel? A Isabel não tá aí não, gente? Nossa, eu não acredito que eu esqueci a menina. Oi, gente. Por que que vocês não me avisaram? Eu ainda passei lá perto da casa dela. Agora eu vou ter que voltar. Nossa senhora, eu vou ter que ir lá no Reino Infantado. Pega o meu celular aí pra mim, por favor. Pega aí, pega aí. Eu tô meio resfriadinha porque eu peguei muito frio lá em New York. É porque eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Ai, minha garganta tá doendo. É a neve que eu peguei nos Estados Unidos, né? E pro... Desculpa o atraso, tá? É que eu tô acostumada com o fuso horário lá dos Estados Unidos, então eu fico doidinha. Ah, meu estojo? Eu comprei lá em Nova York. Foi baratinho lá, né? E é original. Aqui no Brasil que é caro. Eu fui num brinquedo lá super legal. Você ia amar, João. Nossa, você nunca foi, né? Não. Pois é. Aí lá nos Estados Unidos eu comi um bolo desse. O melhor que eu já comi na vida. Mas o bolo é exatamente o mesmo. Não, lá é diferente. Oi? Ninguém te chamou, dois. Ah, eu tô conversando com a minha amiga, Julia. Eu conheci ela lá nos Estados Unidos. Como vocês sabem? Estamos num aeroporto internacional da cidade do México e avistamos uma passageira suspeita vinda de um voo da Colômbia. Tá bom, eu acho que avistei ela. É a de blusa floral. Ok, estou indo. Olá, senhorita. Preciso ver seu passaporte. Passaporte? Ok, tenho que procurá-lo. Aqui está. Senhorita, esse passaporte é falso. Tem até um adesivo aqui. Me acompanhe, por gentileza. Nossos cães farejadores apontaram para algo suspeito na bagagem da passageira e resolvemos revistá-la. Essa é a sua bagagem? É sim. Ok, com licença. Mas espera aí, policial. É que não fui eu que arrumei a mala. Eu nem sei o que tem dentro. Não foi você que arrumou a própria mala? E as passagens foram compradas por você? Eu ganhei. Ganhou as passagens? Sim. De quem? Foi de um tio, avô da colega... Com a carro, namorado da minha amiga. E aí, Pablão, como é que você está se sentindo depois desse jogo, dessa derrota terrível que seu time sofreu e depois de ter feito esse gol contra aí que decepcionou todo mundo? Ah, eu me esforcei bastante. A gente deu o nosso melhor, mas infelizmente não foi dessa vez. É, aplicamos todas as técnicas que o professor passou, mas futebol é assim mesmo, né? É, domingo tem mais e bora pra cima deles. E o que você tem a dizer estando fora do próximo jogo por causa do que você fez no campo? Tô? Tá, tá fora. Ó, sabia não? Que merda, hein? Tô cansada. Valeu aí. O que a gente tem nesse conjunto? Marcela, desculpa interromper aí. Não, que isso. Chegou uma coisa pra Maria Clara, cadê ela? Oi, Maria Clara. Chegou esse buquê aqui pra você. Olha, olha, olha. Vai pegar aqui. Obrigada, pessoal. Desculpa aí, viu, Marcela. Nossa, Maria Clara, quem que te deu isso daí? Foi o Davi do terceiro ano, professora. O Davi? O oirinho? Eu não sabia que vocês estavam juntos, não. É que hoje a gente faz um mês de namoro. É mesmo? Nossa, parabéns, então. Daqui a pouco eu vou lá zoar com a cara dele, então. Vai lá sentar, vai. Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Aquele lá foi o Brian. Dizericórdia. Oi, tudo bem? Película? Nós temos a de vidro e a 5D, que é mais resistente. Ó, vou te mostrar. A 5D, você tá vendo que eu dobro ela e ela não quebra? Pois é, fora que ela cobre a tela inteira, né? A de vidro fica essas bordinhas aqui, igual no seu, ó. Tchau.